A EMEI Carlos Giovanni Bolles é uma das 14 escolas municipais que está funcionando em janeiro para atender alunos que não tem como ficar em casa durante as férias escolares. Então as crianças se remanejam até as escolas e os pais muitas vezes não conhecem a escola para a qual a criança está chegando. Então é feito todo um alinhamento entre professores, monitores, para que essa rotina continue acontecendo da melhor forma. E se engana quem acha que as crianças queriam estar em casa, porque sabe o lugar preferido delas? Na escola. Na escola. Na escola. Na escola. Aqui na escola tem muita criança, a gente gosta mais de ficar aqui. E não é à toa que eles gostam, já que em janeiro as atividades são diferentes. A gente está brincando de massinha, todos nós adoramos brincar. Brincar aqui naquinha. Brincar. Brincar com glitter. Eu gosto de brincar com papel, aviãozinho de papel. E ainda pode ficar comendo, comidinho aqui. Essa interação é realmente importante para a formação das crianças, conforme destaca a diretora da unidade. Aqui eles vão conversar, vão interagir com outras crianças, que eu estou recebendo crianças de outras unidades também. O brincar, o físico também, as atividades físicas que são importantes, além da socialização, e também atividades recreativas para eles fazerem durante as férias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.